Olha só essa informação da área policial, porque morreu ontem o motociclista que foi arrastado por um caminhão em um acidente de trânsito no último dia 14 na avenida principal de Cruz das Armas. A informação foi confirmada pela assessoria do Hospital de Trauma. Eu vou relembrar pra você um pouco desse caso, porque as imagens do acidente que mostram o momento em que esse motociclista perde o controle da moto e é arrastado, elas foram inclusive flagradas pelas câmeras da CEMOB. Esse acidente foi bem ali quase na frente da feira de oitizeiro e no dia a informação principal que tinha circulado é de que ele nem teria sido na verdade arrastado, nem teria sido completamente aí atropelado pelo caminhão. Mas aí depois a imagem da câmera da CEMOB mostrou um pouco melhor a dinâmica do acidente e a gente conseguiu de fato ver que ele sim chegou a ser arrastado pelo caminhão, foi socorrido rapidamente, já saiu em estado grave e infelizmente a assessoria do Hospital de Trauma confirmou que diante da gravidade dos ferimentos foram múltiplas fraturas, ele infelizmente veio a óbito e a gente faz esse registro com profundo pesar, né, desejando aí toda a nossa solidariedade pra família, mas fica aqui o alerta principalmente pra você que é motociclista, tá começando o dia, a gente tá aí saindo de casa pra trabalhar daqui a pouquinho, é um corre-corre tremendo, tem tempo pra entregar encomenda, quanto mais entrega você fizer, você vai ganhar, mas pelo amor de Deus, a sua vida é o seu bem mais precioso, tá, atenção no trânsito, por favor, é o recado que a gente deixa pra começar esse dia, infelizmente.